Quando eu vou para o campo, a hora que eu tenho que arrumar a mala, pegar minhas coisas, eu sinto ainda até hoje uma emoção. Talvez as duas coisas mais importantes para quem queira trabalhar com arqueologia seja o quê? Essa disponibilidade. E a outra coisa é curiosidade. A gente aprende muito e a gente encontra pessoas maravilhosas. É um retorno que não sai nas publicações acadêmicas, mas é uma parte muito importante e positiva da prática da arqueologia de campo. Sou formado em História pela USP, aqui pela Faculdade de Filosofia, mas eu entrei no curso de História já querendo ser arqueólogo. Arqueólogo, bombeiro e astronauta são profissionais que não saíram da infância, de brincadeira, porque é muito comum encontrar alguém e falar que eu sou arqueólogo. Quando eu era pequeno eu queria ser arqueólogo e acabei indo fazer outra coisa na minha vida. No meu caso eu queria ser arqueólogo quando eu era pequeno e acabei continuando, faço isso até hoje. Quando eu tinha 10 anos meus pais se mudaram para uma chácara, em Cotia. E eu cresci nessa chácara. Estudava em São Paulo, mas morava, cresci um pouco nesses dois mundos. Era um lugar que era no meio do mato há 40 anos atrás. Então essa coisa de andar no mato, eu sempre achei bacana morando naquele lugar. Eu sempre gostei muito de ler livro de aventura, a expedição aos martírios do Francisco Marim, umas coisas que as pessoas nem leem mais. Então eu tinha essa coisa, essa curiosidade. Eu gostava muito de estar fora, vida ao alívio, e ao mesmo tempo uma curiosidade sobre o passado. E sem querer fui percebendo que a arqueologia juntava essas duas coisas. Eu me formei em História aqui e o meu primeiro emprego depois de formado foi em Belém do Pará, no Museu Guilde. Então eu resolvi um pouco daquela ingenuidade que vem da juventude, achando que dá para resolver as coisas. Eu resolvi trabalhar no Amazonas. Eu falei, é um estado que ninguém trabalha, tem muitas questões arqueológicas interessantes, e resolvi fazer um doutorado pesquisando a região do Alto Rio Negro, lá no Amazonas. E qual que era a questão que existia, que até hoje é a questão que orienta meu trabalho, e que de certo modo é uma questão fundamental para a arqueologia da Amazônia? É uma ideia que começou a ser difundida no final dos anos 80, inicialmente por antropólogos, mas posteriormente por arqueólogos também, a ideia de que as populações indígenas que viviam na Amazônia antes da chegada dos europeus promoveram mudanças significativas na configuração da floresta. E que, portanto, a floresta amazônica não deve ser enxergada apenas como produto da história natural, da natureza, mas também como resultado do manejo exercido ao longo de milênios pelas populações indígenas que ocupam essa região, desde pelo menos 14 mil anos atrás. Quando os primeiros cientistas visitam a Amazônia, no século XVIII e no século XIX, eles encontram populações indígenas que estão sofrendo já um processo de 300 anos, 200 anos de depopulação muito sério, redução demográfica, áreas que eram ocupadas anteriormente por populações indígenas foram recobertas pela floresta. Então, qual o quadro que se estabeleceu no final do século XVIII? De que tinha pouca gente na Amazônia e de que a Amazônia era coberta por uma grande floresta pristina, uma floresta virgem que nunca havia sido modificada. Mas esse quadro, a meu ver, e eu acredito que muitos arqueólogos vão concordar comigo, ele resulta muito mais do que aconteceu nos primeiros séculos da colonização do que propriamente ele representa uma imagem do que seria a única forma possível de se ocupar a Amazônia ao longo do tempo. Eu trabalhei muito com um objeto de estudo específico que são as terras pretas de índio na Amazônia. Desde o século XIX, as primeiras pessoas que começaram a pensar em arqueologia na Amazônia já viram que existia uma associação entre sítios arqueológicos e terras pretas. Mas até a década de 90 do século XX, até 20 anos atrás, havia um debate sobre se essas terras pretas tinham uma origem natural ou uma origem antrópica. Tinha gente que dizia que era fundo de lago, era cinza vulcânica. E, na verdade, para os arqueólogos parecia. A gente desconfiava que elas tinham uma origem que era antrópica, tinha a ver com populações indígenas. Mas quem provou isso de maneira conclusiva foi uma arqueóloga brasileira chamada Dirce Kern. O que eu fiz com essas terras pretas? Trabalhei em vários sítios onde havia esse tipo de depósito. Eu mapeei muito a variabilidade das terras pretas dentro dos sítios. Eu fiz levantamentos regionais indicando a presença e frequência de sítios com terras pretas em áreas ali na Amazônia Central. Trabalhei com a ideia de que elas eram produtos da atividade humana, mas eu dei uma dimensão histórica para isso. O que tem sido muito interessante é que a gente conseguiu montar uma equipe que é interinstitucional. A gente tem parcelos de várias partes do Brasil e do exterior. E também é multidisciplinar. Quando eu faço essa pergunta, a Amazônia foi modificada ou não pelas populações humanas no passado, eu tenho que ter acesso a o quê? A informação, por exemplo, arqueobotânica. Tenho que entender como é que era a relação das populações humanas no passado com as plantas que eles manejavam. E essa área de conhecimento, ainda que esteja dentro da arqueologia, é uma área super específica. Trabalha com microvestígios, coisas microscópicas que não se preservam a olho nu. Isso demanda uma formação muito específica. Mais uma coisa que é muito bacana, se a gente olhar um mapa de línguas indígenas na Amazônia, a gente vai ver uma coisa maravilhosa. São mais de 200 línguas diferentes faladas na Amazônia. Eu não tenho uma boa resposta para isso ainda. Eu tenho alguns palpites, assim. Mas eu suspeito que a emergência dessa biodiversidade que a gente conhece hoje em dia na Amazônia, nos últimos 10 mil anos, ela está intrinsecamente associada à emergência dessa diversidade cultural também. É uma relação dialética, digamos assim. Uma operou sobre a outra. Não dá para separar uma da outra. Para lidar com esse tipo de questão, a gente tem que trabalhar com o quê? Temos que trabalhar com linguistas, com linguística histórica, com gente que trabalha com paleoecologia, com biogeografia, com ecologia de espécies contemporâneas, arqueologia também. O aporte da antropologia, da etnologia, é super importante para entender os modos de vida das populações tradicionais contemporâneas. Então, existe uma mistura, de fato, quer dizer, esse é o tipo de pergunta que só pode ser feita a partir de uma perspectiva transdisciplinar, e ela só pode ser respondida dessa maneira também. Acho que a arqueologia tem uma dimensão política muito grande hoje em dia. Se a gente olhar para o Brasil hoje em dia, nós somos um país tropical. Eu vejo, é muito comum isso, conversando com as pessoas, um certo pessimismo sobre a nossa capacidade de ser uma nação ou de produzir algum tipo de civilização. E esse pessimismo se projeta no futuro. Muita gente quer ir embora do Brasil e está indo embora, mas ele se projeta no passado também. E o que as pessoas dizem? Não, aqui no Brasil a gente sempre foi atrasado, desde o passado, não tem nem pirâmide, nunca teve império, não teve civilização. Como se, na verdade, houvesse uma espécie de destino atávico ligado à nossa condição tropical que nos impedisse de fazer uma contribuição intelectual importante para o planeta, digamos assim, para a humanidade. Mas se a gente olhar para a arqueologia, o que a gente vê? Caminhos totalmente diferentes. A gente vê, por exemplo, que as cerâmicas mais antigas das Américas foram produzidas primeiro na Amazônia. A gente tem evidências muito antigas de domesticação de plantas. E, no entanto, a trajetória histórica dessas populações foi totalmente diferente. Ela não seguiu aquela lógica evolutiva que foi consagrada nos manuais de arqueologia e que a gente assenta como natural até hoje. Não acho que a gente tem que viver como os nossos ancestrais indígenas viviam no passado. Mas existe uma lição, uma maneira de ocupar os trópicos que eles construíram ao longo dos milênios e que é diametralmente oposta do tipo de proposta que o Brasil está oferecendo para a Amazônia na contemporaneidade, que marginaliza povos indígenas e populações ribeirinhas que destrói a biodiversidade em prol de uma alternativa econômica que a gente não sabe se vai ser viável ou não no longo prazo. Talvez essa reflexão, a partir de uma história profunda, de modos de vida nesse lugar que nós ocupamos hoje no planeta, pode nos ajudar a trazer alguma baliza para encarar os desafios que a gente tem no presente também. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL